Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um espelho usando uma peneira de pedreiro, isso mesmo. Eu comprei essa peneira lá numa lojinha de material de construção e paguei 15 reais. Agora eu vim aqui na vidraçaria, que eu vou deixar o endereço pra vocês tudo certinho aí embaixo, e vou comprar o espelho. Então ele já tá cortando ali, eu vou mostrar pra vocês o processo de cortar e vou mostrar pra vocês que vale a pena sim a gente ter criatividade. A peneira que eu comprei, ela tem 50 centímetros de espessura. Então agora ele tá cortando ali, tá marcando o espelho pra poder cortar, pra gente poder colar aqui. Na verdade, eu não vou deixá-la assim. Eu vou pintar ela de dourado, né, pra combinar com o projeto do banheiro novo, e aí depois eu vou voltar aqui pra ele colar o espelho pra mim, mas ele já tá cortando direitinho, e aí vocês vão acompanhando aí pra depois ver o processo final. E aí 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 Bom, gente, agora o Décio já colou pra mim, Eu tenho aqui o espelho, ó, na verdade eu ia pintar ele antes, mas como a gente já tá aqui fazendo, né Décio? É E aí a gente já colou aqui direitinho, ó, mostra pras meninas como ficou a parte da frente. Ó, a parte da frente ficou assim. Ó, gente, uma peneira de construção, ó, é só você usar a sua criatividade. Deixa eu, ó, eu tô de máscara aqui, ó, tá vendo, ó, ficou muito legal. Quanto tempo demora pra secar essa cola, Décio? É, o tempo certo mesmo é 12 horas. Tá. Só que em duas horas ela já vai tá firme aqui, já. Tá, então não tem perigo de cair, machucar, nada. Tá colado mesmo. Tá colado mesmo. Tá, me fala pra mim, por favor, as especificações que você usou do espelho. Ah, sim. Esse aqui é o espelho AGC, que é um espelho com 4 espelhação, né, um dos melhores espelhos que existe, 3 milímetros e o corte foi feito com 51.2 de diâmetro. Tá, então é importante quem pegar a peneira levar, trazer aqui pra você, pra você poder medir certinho, pra cortar certo, né? Pra poder cortar certo, exatamente. Tá, porque eu comprei na minha cabeça, gente, o diâmetro da peneira era 50 centímetros, mas quando ele mediu era outro, então não dá pra você comprar e não vir medir tal certinho, né? Tem que vir certinho e falar, olha, trazer pra você medir, né? Isso, aí eu medindo na hora eu sei exatamente o tamanho, porque ela precisa entrar assim, ó, sem deixar brecha, tá vendo? Tá vendo, gente, ó, não tem perigo, ó. Ficou brechinha, não corta a mão de jeito nenhum. Tá, tá bem fixo, né? E a parte que eu só vou deixar, opa, eu só vou deixar ela desse lado, pra não mexer mais. Bom, pessoal, vocês viram que com a ajuda do meu pai, eu tirei aí aquele excesso que fica da peneira aqui, o que ia atrapalhar quando eu fosse colocar meu espelho na parede, né? Ele ia ficar impactando aqui. E aí, nós cortamos, né? Ficou ainda umas rebarbinhas, tá vendo? O que não tem problema, porque vai ficar na parede, porque espelho é uma coisa que a gente acaba colocando lá e acaba ficando, né? Não é pra ficar tirando toda hora. Se você quiser ir na sua casa, você pode dar um acabamento, sei lá, passar uma fita, ou voltar no vidraceiro pra ele passar mais uma camadinha dessa cola, o que eu não acho necessário nesse momento, porque vai ficar na parede bonitinho, né? E agora, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu já cobri aqui a frente do espelho, né? Tá vendo, ó? Passei uma fita de fora, fora então aqui tem fita, tá vendo? Passei, repassei, chequei pra ver se tá tudo coberto. Aqui tem uma camadinha de jornal. E agora vai entrar o toque K Decora, né gente? Agora que vai vir realmente a mágica aí de transformar isso e adequar ao meu ambiente esse espelho, né? Então eu vou usar aqui uma novidade, mas já já eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, e agora eu já vou começar aqui o meu toque K Decora no meu espelho de peneira de pedreiro. Vou falar isso com muito orgulho. E eu vou usar esse lançamento maravilhoso da Color Jeans. Vocês podem perceber que ela é menorzinha, tá vendo? Por quê? Porque ela é na medida, gente. É um lançamento deles, tem mais de 100 cores. A escolhida da vez foi o Rose Gold, porque eu vou usar num lugar específico que vai combinar com o resto da decoração. Mas você pode escolher várias cores, gente, várias. Tem um dourado também maravilhoso, tá? E ela rende mais. Então, mesmo sendo pequenininha assim, ela é muito legal. Ela é bem indicada pra esse tipo de trabalho, né? Eu quero pintar meu espelho, eu não quero que fique sobrando. Às vezes fica velha, a gente não vai usar mais. Então, ela é na medida mesmo. Ela não escorre, ela não precisa de muitas demãos, entendeu? Isso eu vou mostrar pra vocês aí na ação. Não adianta ficar falando, né? E vocês vão ver aí na ação. E é muito legal, porque olha, é bem o tom que eu quero mesmo. E ela é assim, na medida mesmo. Bem, o nome dela é bem proposital. E eu vou deixar aqui no box de informações o nome da loja, a Mundo Graphite. Que é onde você encontra essas tintas. Então, você pode comprar no conforto da sua casa. Chega bem rapidinho. E lá tem uma variedade enorme de cores. Então, a gente que gosta de criar, né? A gente que gosta de inventar moda. Transformar peneira de pedreiro em espelho. A Mundo Graphite, ela vem auxiliar, né? Ajudar a gente nesse sentido. Porque a gente compra pelo site mesmo e recebe em casa. Eu mesma comprei pela internet e recebi direto na minha casa, ó. E agora, vamos começar a fazer a arte. Mas lembrando que o site da loja vai estar aqui no box de informações. A gente vai começar pintando. Já dei aqui, né? Já satudia a tinta, como manda nas instruções. E eu vou começar pintando com leves esfriadas, tá? Primeiro eu vou pintar aqui a lateral dela, dele, né? Próximo dia. Próximo dia. Bom pessoal, já apliquei ali né, respeitando as regras de mais ou menos 20 a 25 centímetros de distância Já tá bom a primeira demão, agora eu vou esperar um pouquinho secar e já vou dar a segunda demão Mas eu vou dizer pra vocês gente, eu estou acostumada a lidar né, com tinta spray Quem me acompanha aqui no canal sabe que assim, tudo que eu posso reaproveitar com tinta spray eu reaproveito E eu vou dizer pra vocês, eu estou encantada com a cobertura dessa tinta Porque vocês podem ver na imagem do vídeo, ficou lindo sabe, dá um ar assim tipo, comprei assim, não fui eu que fiz Então eu vou esperar secar, vou dar outra demão, eu tô louca pra tirar essa proteção pra ver como vai ficar o espelho Então vamos aguardar um pouquinho Bom pessoal, esperei aí uns 10 minutinhos pra secar e vou dando a segunda demão agora Só que tá muito bom, eu acho que nem precisaria dar Mas só pra dar aquele toque onde ficou um pouquinho mais, onde ficou um pouquinho menos Eu vou finalizar aí com a segunda demão, então vem comigo Música Bom pessoal, vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou ó Tá vendo ó Essa tinta é tão perfeita, tão perfeita de verdade Eu super recomendo pra vocês Que ela não escorre Ela vai pigmentando, sabe? O lugar assim com perfeição Sem aquela coisa de ficar dando bolinha De ficar escorrendo, tá vendo ó Tá vendo? Ela não escorre de jeito nenhum Lógico, você tem que respeitar as regras, né? Que tá escrito na... Na lateralzinha da lata, tá vendo? Ficou lindo, ficou um tom de rose gold maravilhoso Bem leve, bem delicado Do jeito que eu gosto Agora eu vou esperar secar direitinho Pra remover a proteção do espelho E mostrar pra vocês como ficou Agora temos o nosso espelho Feito com peneira de pedreiro Devidamente pintado de rose gold Que é a cor que vai predominar Aonde esse espelho vai decorar Aqui... Eu só coloquei ele aqui Pra vocês verem mais ou menos Como ele ficou, tá vendo? Gente, olha que lindo Graças a Deus eu consegui pintar Mesmo com a moldura no lugar, né? Na verdade o ideal seria Pintar a moldura antes, tá gente? É que no meu caso Eu... Foi muito rápido Eu fui ver... Eu comprei a peneira Aí eu fui na vidraçaria Ver se ia dar certo E aí o vidraceiro disse que ia dar Então aí eu falei Então faz Então por isso Que eu tive todo aquele trabalho De tampar o vidro Vocês viram que eu fui Fitinha por fitinha Com jornal Eu não mostrei pra vocês Que eu fui com bastante paciência Então você põe o jornal Corta o jornal no meio Porque fica mais fácil De tirar depois E vai passando fita nas bordas Na borda inteira do espelho Vai passando fita Passando fita Cobrindo todos os buraquinhos Ainda ficou assim Tipo alguns lugarzinhos Que deu uma... Uma falhada, sabe? Mas assim coisa milimétrica Coisa que você nem percebe Tá vendo, ó? E ficou muito lindo Eu gastei 14 reais Na peneira Gente, ela tem 51 centímetros De diâmetro Tá? Mas aí você pode fazer O tamanho que você quiser E na vidraçaria Esse espelho Que era de melhor qualidade Que ele tinha lá Que inclusive Vou deixar o contato Também dele aqui pra vocês Foi 65 reais Ao todo Eu gastei 79 reais Gente Jamais Eu compraria Um espelho Nesse diâmetro, né? 51 centímetros Por valor De 79 reais Gente Foi muito barato Ele vai ficar lindo Onde eu vou colocar ele Então aconselho vocês Assistirem os próximos vídeos Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal Porque esse espelho Ele não vai ficar aqui No cantinho do café, não Ele vai ficar num outro lugar Muito legal Que eu vou compartilhar Com vocês também Que vai ter várias coisas Aí acontecendo Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando Que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O link do site Pra vocês comprarem a tinta, gente Porque ela é muito legal Olha a perfeição Vou mostrar bem de pertinho, ó Olha a perfeição Dessa pintura Tá vendo, ó? Ficou muito perfeito, gente Aqui é Imperfeição da peneirinha mesmo Tá vendo, ó? Mas olha a perfeição Dessa tinta Ela não escorre Ela não dá bolhas E assim Aquela latinha Realmente foi na medida Foi suficiente Pra eu pintar ele E ainda sobraria, tá? Porque realmente Eu falei, não Vou caprichar Pra ficar bem feito E nem precisava de tanto, tá? Lembrando que eu vou deixar O link aqui pra vocês Pra vocês irem direto Lá pra Mundo Grafit Porque vale super a pena, tá bom? Acompanha também no Instagram, gente Porque tudo que acontece aqui Acontece lá primeiro Então provavelmente Esse espelho já vai estar por lá Dando o ar da graça, tá bom? E não esquece o like do amor Que é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Do canal e do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima E fiquem aí Com o meu espelho lindo De peneira De pedreiro E até a próxima